Nós estamos aqui Tão sedentos de Ti Vem, ó Deus Vem, ó Deus Enche este lugar Meu desejo é sentir Teu poder Teu poder Nós estamos aqui Tão sedentos de Ti Vem, ó Deus Vem, ó Deus Enche este lugar Meu desejo é sentir Teu poder Teu poder Então vem me incendiar Meu coração É o Teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória contemplar Então vem me incendiar Meu coração É o Teu altar Quero ouvir o som do céu A Tua glória contemplar Nós estamos aqui Tão sedentos de Ti Vem, ó Deus Vem, ó Deus Enche este lugar Meu desejo é sentir Teu poder Teu poder Teu poder Vem, ó Deus É o Teu altar É o Teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória contemplar Queremos Te contemplar Nesta manhã, Senhor Queremos Te contemplar Neste lugar, Jesus Tua glória Tua glória Tua é a glória Tua é a glória Te damos honra Te damos glória Teu é o poder Pra sempre, amém Declare isso, igreja Te damos honra 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 Pra sempre amei Então vem Então vem me incendiar Meu coração é o teu altar Quero ouvir o som do céu A tua glória contemplar Então vem Então vem incendiar Meu coração é o teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória contemplar A luz Aleluia, aleluia Estamos diante da presença Do grande eu sou Meu querido, minha querida Meus irmãos Nada é impossível para o nosso Deus E a minha oração É que possamos viver cada dia Mais perto do Senhor Já nos acostumando Para o que há de vir Onde nos estaremos juntos Com os anjos Declarando fraternidade Santo, santo, santo É o Senhor Deus dos exércitos Quero viver perto de Ti Sei que és real E vives em mim Quero ouvir anjos cantar Em uma só voz Aleluia, aleluia Santo, santo, poderoso Grande eu sou Que é digno Não há outro Poderoso O grande eu sou Ele é o grande eu sou Grande eu sou Grande eu sou Quero estar Perto de Ti O mundo amar Sem nele ficar Aleluia Feroz, santo, 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 poderoso O grande eu sou O grande eu sou Que é digno Demônios Demônios surgirão A ouvir de que Jesus É o rei dos reis Não há poder maior Nada resistirá Ao seu poder E a presença O grande eu sou O grande eu sou Aleluia Santo, santo, poderoso, grande eu sou Que é digno, não há outro Poderoso, grande eu sou Grande eu sou Te louvamos, ó Pai, porque o Senhor é o grande eu sou E te louvamos por vir na Tua graça e infinita bondade O Senhor mandou o Seu Filho, unigênito, Jesus Cristo Aqui nessa terra, ó Deus, para morrer por nós Te agradecemos, Jesus, pelo Teu sacrifício Te agradecemos porque em Ti temos a vida eterna Te agradecemos porque o Senhor não prometeu que a vida aqui seria fácil Mas o Senhor prometeu que estaria conosco todos os dias da nossa vida Senhor, e sabemos que seja o que for que possamos estar enfrentando Nesta manhã, neste dia, ó Deus Na nossa vida, neste momento Podemos confiar que o Senhor já venceu Que do Senhor é a vitória E como estamos com o Senhor Somos mais do que vencedores Obrigado, Senhor Montanhas vão cair Montanhas vão cair Montanhas vão cair Demônios fugirão Ao ouvir de que Jesus é o reino Não há poder maior Nada resistirá O grande eu sou O grande eu sou O grande eu sou O grande eu sou Aleluia! 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 Vem, vem, vem A atmosfera já mudou Teu Espírito está aqui As evidências surgirão Teu Espírito está aqui A atmosfera já mudou Teu Espírito está aqui As evidências surgirão Teu Espírito está aqui Flua nesse lugar Transborda o Teu amor Que nos envolve A Ti me achegarei Pra encontrar meu amor Que nos envolve Senhor A atmosfera já mudou Teu Espírito Teu Espírito está aqui As evidências surgirão Teu Espírito Teu Espírito está aqui A atmosfera já mudou Teu Espírito está aqui Que voar Que voar Fluar nesse O Senhor tem liberdade Transborda o Teu amor Que nos envolve A Ti me achegarei A Ti me achegarei Pra encontrar teu amor Pra encontrar teu amor Por que o Senhor Por que o Senhor nos resgatou No lamaçal onde vivíamos E nos trouxe Para tua maravilhosa luz Obrigado, Senhor Obrigado, Senhor Obrigado, Senhor Por tamanha misericórdia Graça e amor Espírito de Deus Espírito de Deus Vem sobre nós Te desejamos Teu reino Vem Faz Teu querer, inunda a terra Espírito de Deus, vem sobre nós Te desejamos Teu reino vem, faz Teu querer Inunda a terra Espírito de Deus, vem sobre nós Te desejamos Teu reino vem, faz Teu querer Inunda a terra Inunda a terra Inunda nossas vidas, Senhor Flua neste lugar Flua neste lugar Transporta o Teu amor Que nos envolve A Ti me achegarei Pra encontrar Teu amor Que nos envolve A Ti me achegarei Pra encontrar Teu amor Que nos envolve A Ti me achegarei A Ti me achegarei A Ti me achegarei A Ti me achegarei worden her